Os últimos dias de compras para o Natal tem causado preocupação para consumidores e também comerciantes. Como que vai evitar esses golpes? A repórter Ludmila Osório tem dicas de como não se tornar uma vítima. Vamos lá com a nossa repórter Ludmila Osório que ela tem mais detalhes para a gente. Oi Pagliana, eu estou aqui com o coordenador do PROCON, Francisco Mango Neto, que vai fazer um alerta sobre os principais golpes dessa época do ano. Mango, quais são os principais golpes no mercado? Hoje nós temos golpes variados, tudo quanto é tipo. Então, desde os promocionais, onde tem os preços e não são verídicos aquele preço, independente de ser o presencial na loja como em sites. Então, por favor, guarde os fooders, guarde aqueles atos promocionais para que depois possa reclamar. Para as compras online também é preciso cuidado, né? Sim, principalmente online. Nós estamos prestes ao dia de Natal, então quem for comprar hoje, via online, via site, com certeza não vai chegar. E nós já estamos tendo reclamações de que os produtos não estão chegando dentro dos prazos. É mais um golpe. O vendedor oferece de tudo, ele fala que vai chegar e não chega. Na hora de comprar na loja, qual atenção o consumidor deve ter? Hoje, todo mundo usa a maquininha de débito ou de crédito. Procure olhar se a pessoa identificou, se ela mostra para você quanto está sendo aquela compra, para que não erre e o débito não seja maior. Nas aglomerações, e não tenha presta. Junta aglomeração ou presta, não dá certo. Procure devagar, procure fazer a compra. Você mesmo insira seu cartão, não dê na mão de vendedor. E cuidado com a sua senha, que em janeiro você pode ter uma surpresa. Mango, em relação aos pagamentos por PIX, quais são os cuidados? O PIX você vai ter que olhar junto ao CNPJ, se é o nome da loja, se é o nome fantasia, se conheci de cupom fiscal, para que não faça o PIX em nome de outra pessoa. Porque se fizer o PIX em nome de pessoa, provavelmente não vai ter esse retorno de volta. Os comerciantes também costumam ser vítimas de golpes, né? Qual alerta para eles? Principalmente na área do PIX. Hoje as pessoas estão fazendo depósito e PIX agendados. Se o comerciante não tiver o cuidado de verificar a data, ele vai tomar no golpe. Por quê? A hora que o consumidor sair de lá, ele cancela o agendamento e o pagamento não é efetuado. Por fim, caso a pessoa se sinta enganada ou caia em golpe, como ela deve agir? De momento, a juntar toda a documentação, cupom fiscal, nota fiscal, orçamento, os WhatsApps, que hoje pode ser impresso, e trazer ao PROCON. Traga em duas vias ou ligue 151, faça sua denúncia, para que nós possamos inibir esse tipo de golpe. Pois é, é importante, né, gente? Principalmente por causa dessa movimentação que você está tendo aí, dentro de estabelecimentos, nas ruas. É o momento em que todo mundo sai para fazer as suas compras. E é o momento também que o bandido está de olho nas oportunidades para poder enganar alguém, pegar dinheiro, enfim, fazer um monte de coisa errada aí.